Isso é bem simples, né? Versos que saem são tuas palavras Com a melodia do Espírito Santo falando em mim Eu deixo ele falar Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador E demora Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador Mais de Deus E versos que saem são tuas palavras Com a melodia do Espírito Santo falando em mim Falando em mim E versos que saem são tuas palavras Com a melodia do Espírito Santo falando em mim E eu deixo ele falar Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador Não me demoro em te ouvir Espírito Santo O meu despertador Eu quero mais Eu quero mais de Deus Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador Eu quero mais de Deus Quero mais de Deus Quero mais de Deus Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais De Deus Espírito Santo Meu toque de chamada O meu despertador Eu quero mais Eu quero mais É bem simples, não é? Eu quero mais 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 Estamos aqui Para louvar e engrandecer O nome do nosso Senhor A Bíblia nos diz Que nós somos Mais que vencedores Se confiamos No Senhor Jesus Ele quer a rocha E toro e firme Na palavra Então convidamos a ti Vamos juntos Glorificar o nome Desse bom Deus do Senhor Amém? Glórias a Deus Senhor Senhor Só mais que um vencedor Conquistam o meu Senhor Batalhas ao bem vir Mas eu sou vencedor Só como o Senhor Confio no Senhor Glorado pela mão de Deus E na palavra A vitória é consumada A vitória é consumada Sobre a morte e potestade Não, não, não Não há nada Que me pensar De viver O amor de Deus Pela cruz Conquistou E me fez A vitória é consumada Sobre a morte e potestade Eu estou Como o Senhor De viver Se com Deus Eu estou Que me pode perder Pela glória De Deus Sobre esta santa Tomas que um vencedor Conquistam o meu Senhor Batalhas ao bem vir Mas eu sou vencedor Sou como o Senhor Confio no Senhor Glorado pela mão de Deus E na palavra Sempre serei E na palavra Sempre serei E na palavra Sempre serei A vitória é consumada Sobre a morte e potestade Não, não, não Não há nada Que me pensar De viver O amor de Deus Pela cruz Se conquistou E me fez Vencedor Sobre a morte Se eu estou Com o auxílio De Deus Se com Deus Eu estou Quem me pode Perder Pela glória Glória a Deus Só me resta Sempre serei Só mais que um vencedor Com Cristo Com Cristo Meu Senhor Batalhas ao bem vir Mas eu sou vencedor Sou vencedor Só como o Senhor Confio no Senhor Glória a Deus Pela mão de Deus E na palavra Sempre serei E na palavra Sempre serei E na palavra Serei Nada na vida Me pode impedir De viver A glória Que o Senhor Preparou Nada na vida Me pode impedir De viver Agora que o Senhor Nada na vida Preparou Nada na vida Minha riqueza Me pode impedir De viver Agora que o Senhor Preparou Nada na vida Me pode impedir Nem viver Meu pecado Agora que o Senhor Preparou Pois nem a morte Nem a vida Também Nem os anjos Que podem impedir Nem a morte Nem a vida Eu sou mais que o vencedor Conquisto Meu Senhor Batalha só tem Vim mais Eu sou vencedor Sou como o Senhor Sou como o Senhor Confio no Senhor Glória E na palavra E na palavra Sempre serei Sou mais que o vencedor Conquisto Meu Senhor Batalha só tem Vim mais Sou vencedor Sou vencedor Sou como o Senhor Confio no Senhor E na palavra Eu sou vencedor Eu sou vencedor Em seu nome Senhor Somos inabaláveis Toda honra E louvor Seja dada De Deus Aleluia Aleluia Desde o princípio Era o verbo Aquele que vemos E ouvimos E ouvimos O frio Unigênio E tudo Paz Tu és o meu Amado Filho Não meu querer Mas sim O teu Maravilhado Nos vendemos Desde o princípio Era o verbo Aquele que vemos Aquele que vemos E ouvimos Que vemos Glória 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 Aquele que vemos Jesus Jesus Lindo 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 Te adoramos Quem pode crer, quem pode ouvir O servo de todos, eu orei Mesmo desprezado nos amou O ramo da vida revelou Suas feridas nos colhou Todos os povos se prostraram Cantando bem, os lindos, lindos, lindos Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 é Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, 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 é Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Irmão, me leva à sala do trono E mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus Leva, Senhor Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver tua face Deus 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 Me leva à sala do trono O Senhor Jesus Jesus Deus Me leva à sala do trono Te amor Te amamos, Deus Te amamos, Deus Te louvamos, Senhor Mas quem? O Rei da glória Quem? O Rei da glória Jesus, Jesus, eleurei, eleurei Mas que o Rei da glória que é, o Rei da glória Jesus, Jesus, eleurei, eleurei mas que o rei da glória, o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, mas que o rei da glória, o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, mas que o rei da glória, o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, mas que o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, que o rei da glória, 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 o rei da gl A sala do trono mostra tua beleza Eu quero ver tua paciência Tu és domingo, Senhor Eu quero ver tua paciência 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 for someone else in your life, you play a vital role in bringing hope and change into their world. When you create space for a child in Africa, you help Life Child to provide the best possible education to create future leaders. You make sure that this child's social and emotional needs are met and their skills fully developed. When you create space, you help teach a child that they're loved by God and made for a purpose. You help to provide quality health and nutrition so that children can think, learn and thrive. So how do you create space? You can sponsor a child, you can become a Life Child partner, a champion, or you can go on a mission trip and see firsthand lives being restored. Create space for change. and help Life Child bring transformational change in the lives of children, one life at a time. You can help us reach our first goal for 2021. Life Child is aiming to raise $70,000 to provide all of our children with quality health and nutrition for the year. We want to make sure that every child has access to a daily nutritious meal. For more information on how you can be a part of this campaign, visit our website. Create space for change, one life at a time. A Ele, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, no nome do Senhor Jesus, chegar nessa manhã, na sua presença, Pai, com um coração sincero, um coração de gratificação a ti, Senhor, porque tu és Deus e não há outro além de ti. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero saudar a você esta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que estamos a ter algumas dificuldades da internet. Nossa internet é muito baixa, de muita baixa qualidade, mas estamos a fazer o esforço, principalmente para os irmãos que estão a assistir no Facebook, estamos a fazer o esforço de manter a transmissão, mas com deficiência da internet. Então, permanece aí, se conseguir, se estiver a ter muitas, mas muitas dificuldades, a YouTube está com um bom sinal e você pode também assistir a partir da YouTube Live Church Moçambique. Então, um grande abraço aí. Quero pedir para que agora vamos entrar na mensagem da oferta. Saudações. Bem, eu vou dar a palavra da oferta lendo o texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 a 18. Assim diz a palavra. E digas no teu coração a minha força e a fortaleza do meu braço me adquirirão este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir este poder. Portanto, de acordo com o texto, vem-nos ensinar que todo o bem material, todo o recurso que temos adquirido, não é meramente fruto do nosso esforço, mas é resultado da provisão de Deus em nossas vidas. Portanto, é bom reconhecer e ser grato a Deus ofertando e desmando a Ele que isto é espírito realmente de gratidão. As ofertas poderão ser canalizadas para a igreja a partir dos contatos que estão a passar aí na tela. Então, se você for fazer sua tida ou sua oferta, por favor, pode se lembrar dos detalhes que estão sendo apresentados no fundo da página. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua provisão. Estamos gratos porque reconhecemos que só Tu é quem provês em nossas vidas, pois sem Ti nada do que temos poderemos adquirir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial. Traduzindo aqui. Hoje. Hoje é o dia de vida internacional. Hoje é o dia internacional da Life Child. Nós mostramos aqui o clipe antes da mensagem da oferta esta manhã. Essa é uma campanha que a gente está levantando, iniciando hoje. E é uma campanha para alimentar nossos filhos em toda a África, Zimbábue, Malawi e Mozambique durante este ano. Então, essa é uma campanha que nós queremos fazer para todo este ano. Essa campanha servirá para poder levantar fundos para ajudar na alimentação das nossas crianças em Moçambique, Zimbábue, Malawi e África do Sul. E o tema do nosso clipe que passou aí é como você pode criar o espaço. Sabendo que a Life Child é a área social da igreja que trabalha com as crianças órfãos e vulneráveis. Criar espaço é uma maneira em que você pode se envolver dentro daquilo que são as atividades da igreja, em particular com o trabalho das crianças órfãos e vulneráveis que é a Life Child. Life Child é crianças de vidas. Você pode se envolver sendo um doador, você pode doar para as crianças, você pode ser parceiro como também você pode ser aquele que divulga o trabalho da Life Child. Amanhã nós estaremos a compartilhar um vídeo que irá passar sobre o trabalho em particular aqui em Moçambique. Então, você pode de facto também ver o vídeo que vai passar. Muito obrigado por deixar esse dia se tornar uma realidade. A Life Child. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós queremos mais uma vez essa manhã dizer que é bom ter os queridos irmãos e vamos pedir que o pastor Isaías compartilhe a mensagem hoje. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Bom dia. igreja. É um prazer e um privilégio estar aqui para poder partilhar a mensagem para o dia de hoje. Mas a priori gostaríamos de fazer uma espécie de recordação do que nós falamos no domingo passado. Nós falamos do poder transformador do evangelho que nos convence do pecado nos une a Cristo apaga os nossos pecados e o nosso passado e nos faz nós termos a comunhão com Cristo e termos uma família que é a igreja de Cristo. Mas se você estiver interessado nessa mensagem por favor visite a nossa página do Facebook do Youtube poderá ter mais informações sobre essa mensagem. Então se você gostar e talvez você perdeu a mensagem você pode pegar no Youtube ou no nosso Facebook ou no nosso social media para que você venha no espírito do que estamos compartilhando com a igreja e para este domingo a nossa mensagem é o evangelho que nós anunciamos por isso quero convidar você aí onde você está com sua família com seus amigos vamos juntos orar e pedir o Espírito Santo para que nos guie o dia de hoje Senhor nosso Deus nós somos gratos Senhor por mais um dia nós estarmos na sua presença nós somos completamente gratos por isso e pedimos Pai nesta hora neste momento em que estaremos ouvindo a sua mensagem que o Senhor estará falando nas nossas vidas Senhor toque em nossas vidas envia o seu Espírito Santo nos capacite permita Senhor que nós possamos compreender a sua mensagem e tudo quanto tu pretendes para que seja feito segundo a sua vontade em nome de Jesus nós deixamos tudo nas suas mãos em nome de Jesus Cristo amém então abra aí a sua Bíblia no livro de primeiras de Coríntios capítulo 15 versos 1 até 4 primeiras de Coríntios 15 versos 1 a 4 a palavra do Senhor diz assim irmãos venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda perseverais por ele também sois salvos e se retiverdes a palavra tal como vos preguei a menos que tenhais querido em vão antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia segundo as escrituras now I would remind you brothers of the gospel I preached to you which you received in which you stand and by which you are being saved if you hold fast to the word I preached to you unless you believed in vain for I delivered to you as of first importance what I also received that Christ died for our sins in accordance with the scriptures and he was buried and he was raised on the third day in accordance with the scriptures Meus queridos irmãos não podia haver introdução igual a esta não há podemos procurar pregador podemos procurar aqueles que são os escritores difícil é fazer uma introdução acerca do evangelho de Cristo mas Paulo aqui traz nos essa mensagem de que só poderia ser inspirado pelo Espírito Santo trazendo em poucas palavras aquilo que é sinceramente as verdades sobre o evangelho do qual nós temos a base somente o Espírito Santo poderá nos capacitar a qualquer que seja o homem a dizer tanto com tanta clareza e em poucas palavras e se você for aprofundar esse livro esse capítulo 15 vai ver absolutamente tudo e até de forma um pouco resumida aquilo que é o evangelho de Cristo desde a sua gênese até aos dias em que ele voltou para o pai E para isso nós temos dois pontos a reter aqui importantes todos nós os que fomos eleitos os que fomos chamados para anunciar o evangelho é necessário primeiro antes de anunciar conheçamos na íntegra o evangelho não é apenas uma mensagem de introdução ao cristianismo mas ela é a própria mensagem do cristianismo um crente aquele que se chama cristão aquele que se chama que está apaixonado por Cristo tem que gastar a sua vida a procurar conhecer essa mensagem e a glória do evangelho para que seja capaz de tornar ela conhecida e há muita coisa que nós conhecemos nos nossos dias neste mundo e inúmeras verdades a serem investigadas na esfera do cristianismo mas uma verdade é o grandioso evangelho do nosso Deus bendito e do seu filho amado Jesus Cristo é superior a todas elas talvez pode estar aí a perguntar por que é superior a todos os outros mas as respostas são simples primeiro é que é a mensagem de salvação além de ser a mensagem da salvação mas também é um instrumento para o nosso progresso em santificação até que nós vejamos Cristo para si querido nós hoje temos oportunidade de sermos chamados cristãos porque nós assumimos que aceitamos a Cristo mas para isso nós temos que dia após dia meditar nela buscar essa palavra conhecer para que a nossa vivência seja algo fundamental de modo que nós estejamos cada vez mais próximos daquilo que é a glória de Deus Pai e além disso esta esta mensagem esse evangelho é a fonte cristalina da qual tudo toda motivação vem dela além de ser esse conteúdo de motivação correta mas também tem que ser pura para uma vida cristã genuína se você quer ter uma vida cristã genuína é necessário que nós nos apeguemos estudemos e façamos conhecido este evangelho primeiro para nós mesmos e a pessoa que leva essa mensagem conhece essa mensagem não vai se preocupar pela falta de zelo porque todo aquele que conhece que ouve a mensagem que percebe e conhece essa mensagem ela sempre vai procurar preservar aquilo que é o mais importante em sua vida que é o evangelho de Cristo see if that if the gospel and the message of Jesus is in us Christ in us then we will be zelo we will be passionate to maintain integrity in everything we do because of the message of the gospel that has saved us and is operating in our lives and so we won't be looking for empty containers and empty vessels things to fill our lives or fill our lives that are actually in fact empty it is Christ who fills all those places and if we know the gospel we know truly that which is glorifying God and so this you know it's revealed to us and we start to get revelation as we know Christ we come to know him and the eyes of our understanding is opened to understand and we start to have this eternal perspective and look beyond what we see and to be able to look beyond with a perspective that's eternal and we can only understand that in the light of the gospel of Jesus Christ and so the apostle Paul in Philippians 3 he says I press on to attain the goal for which I have set myself until I will press on until I receive the treasure for which I have set my course in Christ and so we're irrespective of how much we've studied how many Bible schools how much information we have gathered we need and there more to be explored in the scriptures even if we study and we study and we are always learning because that will never end that which we can learn through the word and so you know we would want the gospel to produce a hunger and a thirst to know God through His word and the pursuit of God and the pursuit of understanding and learning and being teachable through the word that there are even people in the pursuit of God have passed away and they're still learning and they're still the word of God is being open to them so let us pursue the word e há uma mensagem fundamental que não deve ser esquecida por mais que nós preguemos prosperidade falemos de tantas outras coisas que ademais podem aparecer na palavra de Deus nós temos uma e única mensagem que é superior acima de qualquer que seja outra mensagem acima de todas as verdades bíblicas está o evangelho de Jesus Cristo e por meio dessa mensagem singular é onde está o poder do próprio evangelho de Jesus Cristo e é de lá onde precisamos de explorar porque é aí onde está a manifestação da igreja e a manifestação da minha própria vida singular e o evangelho de Cristo é o que desperta em nós a convicção de que não estamos seguros estamos nas mãos de Deus em toda a descrição da palavra de Deus nós podemos encontrar homens e mulheres de paixão em comum por Deus e por aquilo que é o reino de Deus e enquanto nós formos a conhecer fomos a viver ela nas nossas vidas nós estaremos conectados estaremos ligados a todo um processo do qual começa desde Gênesis até o Apocalipse e até podemos perguntar por que eles tiveram tão zelo um zelo duradouro e por que nos nossos dias não podemos ter esse mesmo zelo duradouro de pronunciar o evangelho de Cristo e talvez você olhe e olhe as histórias dos patrios dos pessoas que foram e que foram passados e zelos pela mensagem do gospel e por que não podemos ter isso hoje por que não podemos ter a mesma passada e convicção pela mesma mensagem do gospel não interessa qual é o seu foco neste momento sabemos que todo mundo hoje está à procura de alguma coisa para poder se sentir à vontade na sociedade e ser espelhado e ser vivificado como alguém que está a fazer alguma coisa mas não esqueça que se somos a favor do evangelho é por isso que somos chamados evangélicos somos chamados cristãos evangélicos se nós acreditamos que é no evangelho que cremos no evangelho e que é através dela que estimamos as verdades primordiais e central sobre a revelação de Jesus Cristo sobre a revelação de Deus em nossas vidas e é isso que nós temos que pegar com todo o zelo com toda a dedicação e conhecer este mesmo evangelho dia após dia e essa boa nova é todo um curso de um cristianismo e a boa notícia é uma história espelhada em nosso cristianismo podemos dizer que somos mais cristãos mais evangélicos se nós apegamos-nos a essa mensagem a esse evangelho de Cristo e podemos consumi-la primeiro para nós mesmos e assumirmos dentro de nossas próprias vidas e não nos esqueçamos que ela é a nossa esperança o nosso único motivo de orgulho e a nossa única maior obsessão enquanto nós estivermos obcecados pelo evangelho de Cristo nós veremos que as coisas todas e demais coisas poderão fluir sem necessariamente algum esforço se em nós não temos aquela sensação de que eu preciso de conhecer mais 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 não é preciso duvidar se somos cristãos verdadeiros por vezes estamos esquecidos que a paixão genuína e duradoura nasce do conhecimento da verdade e não é qualquer verdade mas a verdade específica sobre o evangelho e quanto mais nós conhecermos conheceremos e saberemos a beleza do evangelho e mais nós teremos a capacidade e teremos esse poder de poder anunciá-la aonde quer que nós estejamos como quer que nós estejamos queridos irmãos é tempo de renovarmos esse nosso compromisso essa nossa paixão essa nossa entrega para conhecer o evangelho não só conhecer o evangelho e estar pronto para fazer o evangelho ser conhecido por demais pessoas o segundo ponto que nós queremos tocar nesta manhã é tornar conhecido o evangelho não seria exagero se nós dissermos que Paulo foi um homem extraordinário um instrumento usado por Deus para que o evangelho chegasse aos nossos dias e repito um dos instrumentos porque existiram tantos outros que foram usados mas esse que o Paulo ser usado se formos a ver também em termos da história da humanidade mesmo em toda a história da redenção nós vemos homens apaixonados a semelhança de Paulo e ele foi responsável e fez isso e fez isso em meio a proclamação de uma mensagem muito simples e fez ele fez essa enorme diferença esse impacto através da mensagem do gospel pese embora de um dos tempos ser considerada uma mensagem escandalosa dizer que alguém morreu ressuscitou em nosso favor e veja só o incrível ele trouxe ele trouxe essa mensagem em meio a uma simples humildade de dizer que aquilo que ele fazia não era acerca do seu esforço não era acerca daquilo que ele tinha como conhecimento pessoal mas algo que vinha diretamente de Deus E vejamos o que a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17 e se vamos para o 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17 e depois 22 a 24 versículo 17 e depois versículo 22 a palavra do Senhor diz assim porque não me enviou Cristo para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra para que se não anule a cruz de Cristo versículo 22 diz assim porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos pregamos Cristo o poder de Deus a sabedoria de Deus esta é a mensagem na qual na qual nós precisamos de crer precisamos consumir precisamos de anunciar porque é isso que Cristo veio fazer aqui no mundo não confie no seu próprio entendimento não é a sua sabedoria que faz o evangelho não é a capacidade de manipular as coisas que você é capaz de anunciar Cristo mas aqui diz a palavra do Senhor é acerca de Cristo o poder de Deus e a sabedoria de Deus queridos irmãos em primeiro ponto nós dissemos conhecendo o evangelho mas você pode conhecer o evangelho se você não tira de você não estás a fazer nada meu querido irmão essa mensagem não se pode esconder não se pode ocultar não se pode mentir e de alguma forma não podemos fingir que não sabemos acerca de Cristo somos chamados para ser instrumentos de Cristo instrumentos de Deus meus queridos irmãos Jeremias falando de outros personagens da Bíblia chegando ao próprio Paulo foram pessoas constrangidas a anunciar o evangelho do qual Deus foi lhes falando aos cristãos de Coríntios Paulo declarou claramente eu criei por isso é que falei eu criei por isso é que falei falamos falamos aqui que esse é um exemplo claro daquilo que é ser embaixador de Cristo não seja um crente satisfeito e sentado e ele ainda acrescentou ai de mim se não pregar o evangelho e ele diz woe to me woe to me if I don't preach the gospel e agora você diz o que ai de ti o que qual é o seu propósito qual é o chamada de Deus na sua própria vida qual é o chamada de Deus na sua própria vida porque esconder uma coisa que tem que ser aberta tem que ser clara Deus nos chama para carregar esse fardo do evangelho carregar essa mensagem carregar e levar fazer com que todos conheçam nos dias de hoje nos dias de hoje nos dias de hoje na nossa casa na nossa comunidade nos nossos vizinhos ali próximo na nossa província não importa de que origem você é mas não somos chamados a anunciar o evangelho de Cristo e esse chamado é para nós fazermos carregarmos essa mensagem do evangelho não deve haver espaço para histórias que nós temos que contar e deixe-nos não fazer todas as maneiras de excuses por que não há tantas pessoas enganando as outras no mundo fora qual é o seu chamado o que Cristo está a chamar na sua própria vida para poder anunciar esse evangelho um pregador de verdade aquele que se chama cristão verdadeiro tem que carregar dentro de si aquela paixão de que tem que descarregar o que está dentro dele deixe-nos de ser acomodados onde nós nos encontramos e quero desafiar você faça um estudo se você é funcionário é trabalhador por conta própria se você é estudante faça uma análise àqueles que estão próximos de você quantos têm em Cristo na vida eu quero que você faça um pouco de análise da sua vida onde você está onde você trabalha quem são as pessoas ao redor que são as espécies da sua vida e quantos cristãos estão nesses espaços e fique sabendo se não há quem você incomoda é porque você se sente confortável e se você não sabe e você não sabe e você não está nem preocupado então você precisa realmente prestar atenção a essa mensagem pregador ou santo alguém com paixão de proclamar de forma categoricamente a verdade é alguém que vai incomodar o mundo e nós precisamos não ser confortáveis precisamos não ser confortáveis e não indiferentes e precisamos ser confortáveis e movidos por aqueles que não sabem o message da salvação se você incomoda o mundo se você faz com que o homem postmoderno se sinta incomodado com a sua presença porque você está a anunciar a palavra de Deus este é o verdadeiro evangelho do qual nós fomos chamados para poder anunciar e se você está desafiando as pessoas vivendo em um mundo postmoderno se você desafiando com os valores com a mensagem com os princípios de Deus você precisa de fazer uma diferença o que o mundo considera loucura é isto que Cristo quer que nos anunciemos quantos cristãos foram considerados malucos e hoje nós temos receio de serem considerados malucos não estamos aqui a dizer que você tem que ir ali anunciar coisas malucas coisas da sua cabeça coisas bizarras mas tem que ter uma base no evangelho tem que ter citações da palavra de Deus mensagem que traz mudança na vida de pessoas e meus queridos irmãos o pregador que tem que pregar a palavra de Deus aquele que foi comissionado para anunciar a palavra do Senhor não tem que se preocupar com opiniões como você tem que falar não é acerca da retórica se você fala bem ou não fala bem mas anuncie o evangelho de Cristo para quem não conhece o evangelho que anunciamos é um evangelho sem fronteiras sem limites se até aqui nós não anunciamos é porque estamos a colocar barreiras pessoais em nossas próprias vidas para que nós não falamos não pronunciemos e veja e veja onde Paulo ia falava se tinha homens comprometidos com o século atual se tinha homens presos com algemas de aço nesse mundo corrupto nesse mundo mudado não lhe interessava nada simplesmente ele anunciava se ele estava em lugares onde havia pessoas do imperial e pessoas que eram muito educados e escolas não estou a dizer aqui que não há outros meios de poder anunciar o evangelho nos dias em que nós corremos estamos forçados a anunciar o evangelho através dos mídias através de vários outros instrumentos da música e várias outras coisas mas nunca se esqueça e tem que ser pregado e a maneira mais correta de falar é pregando a palavra do senhor falando sobre o evangelho falando sobre aquilo que cristo veio fez e ainda tem por fazer em nossas próprias vidas e a melhor maneira de compartilhar o evangelho é compartilhar a mensagem e viver a mensagem com a letra de sua vida mas uma advertência não tire nem um acento nem um i nem um acento diante daquilo que está escrito na palavra do senhor e nem acrescente nada simplesmente anuncie meus queridos irmãos hoje nós somos afogados porque mesmo na própria Clemane há irmãos sendo perseguidos até dentro da sua própria casa para poder inibir que o evangelho seja anunciado mas isso não tem que servir de impedimento o que está em nós tem que sair qualquer tentativa de retirar as ofensas que constam no evangelho que as pessoas se sentem incomodadas não tem que ser feita porque é conveniente anunciar dessa maneira é conveniente fazer dessa maneira nós fomos chamados para anunciar aquilo que é o evangelho genuíno é aquilo que constrange as pessoas aquilo que mexe com a estrutura mexe com as pessoas e agita todo o mundo de modo que este mesmo evangelho é o que Cristo nos chama para poder anunciar esta mensagem esta mensagem não está na nobreza não está na nobreza não está na nobreza e para a salvação e para a salvação através do seu Filho Jesus Cristo temos que pregar a palavra do Senhor temos que anunciar essa mensagem mas tudo pela graça de Deus e aquilo que nos é capacitado pelo Espírito Santo para poder anunciar e encarar qualquer cultura e ser capaz de clamar assim diz o Senhor e essa é a mensagem que nós temos que anunciar meus queridos e essa é a mensagem que precisamos compartilhar não é aquilo que nos apraz não é aquilo que vai agradar ao povo que nos apraz as pessoas hoje nós vemos pessoas desgarradas a correr de um lado para o outro talvez é ali onde eu posso encontrar a solução dos meus problemas talvez acolá talvez ali sem se importar daquilo que é o essencial que é a base e que é a mensagem sublime para poder ser anunciada see people are seeking people are searching for that message they need that message it is a sublime message that overrides everything por isso meus queridos irmãos aonde você está aonde você estiver com quem quer que esteja so wherever you are and with whoever you are with gostaria que juntos I would love that together nós buscássemos ao Senhor nesta hora we would pursue and seek God together se temos algo por nos arrepender por não anunciar o evangelho de Cristo se tem algo que nos impediu de nós conhecermos mais o evangelho é um momento oportuno para nós descarregarmos tudo isso e seguir anunciando aquilo que nós somos chamados para poder anunciar onde você está eu quero que você baixe a sua cabeça clave ao Senhor busque ao Senhor pensa que o Senhor possa lhe capacitar possa te encher do Espírito Santo para poder sentir-se capaz de anunciar esse evangelho nós vimos tanto Moisés tanto os outros por mais que tivessem dificuldade o Senhor é capaz e é sobre é acima de tudo capaz de podermos dar essa capacidade de anunciar o evangelho Oh Senhor Jesus Cristo perdoe-nos Pai coloque em nós um coração novo um coração apaixonado um coração que preza pelo zelo do seu evangelho que carrega em nossos corações Senhor a paixão de conhecer mais e mais aquilo que tu tens Senhor nós nos ouvimos que há muito que podemos estudar há tanto que podemos explorar mas nada será finito nada será terminado e coloque em nós esse desejo de cada vez mais visitar a sua palavra visitar o seu evangelho carregar em nossos corações essa paixão Senhor mudar a mentalidade Senhor ser transformado Senhor assumindo aquilo que é o seu chamado para poder cada vez mais Senhor ser constrangido ser tocado ser movido a favor daquilo que é o seu evangelho se hoje Senhor nós somos chamados cristãos somos chamados evangélicos é porque temos paixão genuína e essa paixão genuína tem que ser algo que tem que ser aceso dia após dia enxertado cada vez mais Senhor em nossos corações temos aquela vontade de anunciar a sua palavra maravilhoso Deus Senhor nós confiamos em ti Senhor nós confiamos na sua palavra Senhor que não haja obstáculo nenhum se existe alguma barreira que eu pessoalmente estou colocando na minha vida Senhor quebre em nome de Jesus Cristo Pai faça com que eu possa mover Senhor nós sabemos que estatisticamente o mundo perece Senhor o mundo perece por falta de conhecimento mas Senhor enche-nos de paixão enche-nos da sua palavra para que Senhor a cada dia a cada momento Senhor a sua palavra seja anunciada e tenham homens apaixonados homens vivendo Senhor homens e mulheres carregando esta mensagem Senhor infinitamente Senhor anunciando a quem quer que seja maravilhoso Deus oh Senhor Jesus nos capacite Senhor em nome e no sangue de Jesus Cristo nós agradecemos Senhor nós damos graça Senhor nós te bendizemos rendemos as nossas pessoas diante da sua presença porque sabemos que teu é o poder e a glória para sempre Senhor use-nos use-nos como instrumentos em nome e no sangue do seu amado filho Jesus Cristo amém queridos irmãos Deus abençoe e se essa mensagem te constrangiu não fique parado Deus abençoe Deus abençoe amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Tchau.